Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar uma alternativa natural e promissora no auxílio ao tratamento da artrose, a cúrcuma. A artrose é uma condição dolorosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e encontrar maneiras eficazes de gerenciar seus sintomas é fundamental para melhorar a qualidade de vida. Vamos mergulhar no potencial terapêutico da cúrcuma e como ela pode ser uma aliada valiosa na luta contra a artrose. A cúrcuma, também conhecida como a safrão da terra, é uma especiaria amplamente utilizada na culinária e na medicina tradicional há séculos. Seu ingrediente ativo, a curcumina, tem sido objeto de numerosos estudos devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e analgésicas. Na artrose, onde a inflamação e o estresse oxidativo desempenham um papel crucial no agravamento dos sintomas, a curcumina pode oferecer benefícios significativos. Estudos mostraram que a curcumina pode ajudar a reduzir a inflamação nas articulações afetadas pela artrose, aliviando assim a dor e a rigidez. Além disso, seu poder antioxidante pode ajudar a proteger o tecido articular do dano causado pelos radicais livres, contribuindo para retardar a progressão da doença. Uma das formas mais comuns de consumir curcuma é através de suplementos. No entanto, também pode ser incorporada à dieta, adicionando-se alimentos e bebidas, como chás e smoothies. É importante notar que a curcumina pode ter uma baixa biodisponibilidade quando consumida sozinha, mas isso pode ser melhorado quando combinada com peperina, encontrada na pimenta preta, por exemplo, ou quando utilizada em formulações que aumentam sua absorção. A curcuma é uma opção promissora no auxílio ao tratamento da artrose, graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. No entanto, é essencial consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo tratamento, especialmente se estiver combinando a curcuma com outros medicamentos. Com uma abordagem integrativa, que combina terapias convencionais e alternativas, podemos oferecer às pessoas que vivem com artrose uma gama mais ampla de opções para gerenciar sua condição e melhorar sua qualidade de vida. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar dessas informações e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre artrite reumatoide e outras condições reumáticas. Até a próxima!